Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza Ipiranga, Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui que nada entendi Da dura poesia concreta das duas esquinas Da desiligância discreta de duas meninas Ainda não havia para mim dali E a tua mais completa traição Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza Ipiranga, Avenida São João Cheguei frente a frente e não vi o teu rosto Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não eras quando não somos mutantes Que foste um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Felicidade Porque é do avesso, do avesso, do avesso, do avesso O povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força que grana que ergue, destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas, cantos e espaços Tuas oficinas florestas, teus beijos da chuva Panamérica, Américo, Tópica, Título de Samba Mais possível quilombo de Zomé Os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos que podem curtir uma boa Apoio da canta 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 Obrigado.